Recentemente, uma Akuma no Mi foi capaz de copiar todos os poderes do Luffy, inclusive o Gear 5, sua transformação mais forte. Mas ao longo da obra, existem vários personagens que conseguem copiar os aspectos do poder do Luffy. Nesse vídeo, nós vamos ver todos esses personagens, e o último deles é o mais apelão. Se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Bon Clay, a primeira Akuma no Mi que é capaz de copiar o Luffy é a Mane Mane no Mi. Inicialmente, ela só permite ao seu usuário se transformar em uma pessoa que ele já tenha tocado com a mão direita, não conferindo as habilidades daquela pessoa. Mas ao tocar no Chopper, ele tomou a forma do seu modo híbrido quando se transformou nele. Então, mesmo que não possa usar os seus poderes, ele pode usar a forma da pessoa que memorizou naquele exato momento. Por isso, dele não ter se transformado em uma rena quando usou a forma do Chopper, e sim sua forma híbrida. Por mais que ele não possa usar os poderes do Gear 5, se ele tocar o Luffy com a sua mão direita, vai conseguir se transformar no Gear 5. Mesmo que só para enganar as pessoas. Mas a gente pode ir além. E se o despertado Bon Clay conferir a ele a capacidade de usar os poderes daquelas pessoas que ele se transforma. Já que sua Akuma no Mi não cria um determinado elemento para transformar o ambiente nele, assim como Katakuri, Luffy e Doflamingo fazem. Seria bem apelão se ele pudesse se transformar no Gear 5 e ainda usar os poderes dessa transformação. Bellamy. O Bellamy comeu a fruta das molas. Uma Akuma no Mi que permite que ele possa transformar partes do seu corpo em molas, para avançar contra os seus inimigos. Essa Akuma no Mi entra na lista porque é como se ela fosse um subproduto da Akuma no Mi do Luffy. Na verdade, o Luffy foi quem copiou os poderes dessa Akuma no Mi quando estava lutando contra o Doflamingo. Como se fosse a forma do Luffy dizer que o Bellamy também estava se rebelando contra o Doflamingo. Mas como essa Akuma no Mi também usa da força elástica para tornar o seu usuário mais rápido e mais forte, assim como sempre aconteceu com o Luffy, podemos dizer que ela copia, de certa forma, a elasticidade da Gomu Gomu no Mi, Moria. Outra Akuma no Mi que também consegue copiar os poderes do Luffy é a Kagekage no Mi Fruta das Sombras. Muito disso é porque ela permite ao seu usuário arrancar a sombra das pessoas e colocar em outras pessoas ou cadáveres, o que confere a esses seres a força e a capacidade do seu dono original, menos seus poderes de Akuma no Mi. No caso do Luffy, sua sombra foi roubada pelo Moria e dada ao Ours, um cadáver de um gigante ancestral que viveu 500 anos atrás. Com essa sombra, o Ours ganhou toda a força do Luffy até aquele momento, seu estilo de luta e seus golpes, menos a capacidade de se esticar. Só que o Moria usou sua sombra para manipular a sombra do Ours, e como corpo e sombra tem que sempre ter o mesmo formato, Ao esticar a sombra do Ours, seu corpo também se esticava, então ele poderia copiar as técnicas do Luffy de borracha só manipulando a sombra e fazer com que ela se estique. Por isso, a Kagekage no Mi do Moria entra nessa lista, por mais que essa capacidade possa matar uma pessoa normal, já que seu corpo não tem propriedades elásticas. Mas em um corpo zumbi, isso não tem efeito, por isso o Ours conseguiu se esticar. Robin. Após o Time Skip, a Robin foi capaz de criar elementos gigantes do seu corpo ao juntar inúmeros em um amontoado com seu poder de Akuma no Mi. Com isso, ela pode criar pernas, braços e até um corpo inteiro com seu poder. A única diferença dessas criações para o Guia 3rd do Luffy é que a Robin cria esses elementos fora do seu corpo e usa eles para atingir seus inimigos. Mas se esse poder estivesse com o Luffy, por exemplo, todos os membros que ele cria teriam a força que o Luffy tem, inclusive sua fraqueza também. Mas se o Luffy fosse o usuário, ele poderia criar um amontoado de braços em volta do original e deixar ele gigante como seu braço no Guia 3rd, que emula o braço de um gigante. Além disso, a Robin também conseguiu ficar gigante ao criar inúmeros membros em volta do seu corpo, assim como os gigantes normais, ou assim como o Luffy também se tornou um gigante ao entrar no Guia 5. Então aqui temos mais um poder que pode copiar os poderes do Luffy, mas vai depender da força e criatividade do usuário. Katarina Devon. Outra Akuma no Mi capaz de copiar os poderes do Luffy é a Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune da Devon. Seguindo o mesmo princípio da fruta do Bon Clay, ela precisa tocar na pessoa para copiar sua forma. Mas no seu caso, ela não só copia a aparência da pessoa, mas também suas roupas, forma de falar e maneirismos. Quem sabe também pode copiar memórias e até poderes, mas isso ainda não foi revelado. Ela mostrou essa capacidade quando se transformou no Absalom para enganar o Mori. Nesse momento, ela agiu exatamente como ele ao gadar mulheres, e ainda na sua forma de falar e agir com seu próprio capitão. O Mori só notou que não era o Absalom quando a Devon agiu como ela mesma e depois voltou para sua forma normal. Então, se ela tocar o Luffy no Gear 5, ela não só vai ter a forma como também as roupas e até a loucura do Gear 5. E como toda a sua extensão de poder ainda não foi revelada, quem sabe ela poderia copiar as memórias do Luffy e os poderes do Gear 5 em sua essência. Isso seria muita apelação. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Brulee. A próxima é a Miramira no Mi, Fruta dos Espelhos. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário criar espelhos capazes de refletir ataques e a aparência das pessoas na sua frente. Na Floresta da Sedução em Holy Cake, Luffy e os Mugiwaras encontraram a cópia exata do Luffy, algo mais como um reflexo dele capaz de fazer todas as suas ações como um reflexo, inclusive capaz de copiar os poderes do Luffy com a mesma força, o que fez o Luffy não conseguir vencer. Para esse poder são infinitas as possibilidades de copiar os poderes do Luffy, já que o usuário pode se transformar no reflexo do seu inimigo, ou pode refletir a imagem do inimigo em outros seres, e criar um exército deles com a mesma aparência. Então se a Brulee refletiu Luffy no Gear 5, ela não só pode se transformar nele e refletir todos os seus golpes, quanto pode criar um exército de Nikkas, mesmo que eles só tenham a aparência do Luffy, mas acabem se comportando como normalmente fazem. Katakuri. A Moti Moti no Mi do Katakuri é um Akuma no Mi do tipo para a Messa Especial, já que dá todos os poderes de uma Logia, mas não é um elemento natural. Já o Moti em si é um elemento pegajoso, elástico e viscoso, um tipo de elemento que emula facilmente a maioria dos poderes de borracha do Luffy. Quando o Luffy ataca criando a ilusão que inúmeros punhos estão acertando seu inimigo, o Katakuri realmente consegue criar inúmeros punhos e atacar seu inimigo com todos eles. Quando o Luffy usou seu Guia 3rd criando o braço de um gigante, o Katakuri também conseguiu criar a sua versão, só que maior e mais forte que a do Luffy. Assim como para diversas técnicas que o Luffy já usou, o Katakuri poderia usar, pelo menos sua forma exterior. O fússim do Luffy onde ele se infla, o Katakuri também poderia fazer. Até mesmo o Guia Force, o Katakuri poderia copiar do Luffy, mesmo que só sua forma exterior. Ele ainda assim poderia usar. Além de que como sua Akuma no Mi tem elasticidade, ele poderia trabalhar com a compressão e descompressão dos seus ataques para torná-los mais fortes, assim como o Luffy faz no Guia Force. Kanjuro. Mais uma é a Fujifuji no Mi do Kanjuro. Uma Akuma no Mi que permite que ele possa criar tinta do seu corpo e com ela fazer desenhos, que após serem feitos, vão ganhar vida e o usuário pode fazer uso das suas principais características. Se ele desenhar uma ave, essa ave vai ter a capacidade de voar e o usuário pode usufruir disso. Se desenhar nuvens, essas nuvens podem se precipitar em chuva do que o usuário quiser. Se desenhar uma entidade de chamas, essa entidade vai ganhar vida e queimar tudo aquilo que tocar, até que finalmente seja derrotada. Além de que o usuário também pode replicar pessoas da forma exata como elas eram, assim como ele fez uma cópia exata do Oden para enganar seus inimigos. Então Kanjuro poderia fazer um desenho igual ao Luffy e, quem sabe, ele poderia até se esticar como o Luffy faz, ou então criar um exército de Nikas, mesmo que ele não pudesse usar todos os poderes dessa transformação, mas só para enganar seus inimigos. San Juan Wolf. Mas um que também pode copiar os poderes do Luffy é o San Juan Wolf, com a sua Deka Deka Nomi. Uma Akuma Nomi que permite que ele possa aumentar o seu tamanho e ficar até 10 vezes maior que um gigante normal. Com esse poder, ele pode até alcançar o fundo do mar e caminhar dentro da água que não corre o risco de se afogar, já que não precisa nadar. A gente poderia dizer que esse poder pode copiar o Luffy no fato de que ele permite ao seu usuário aumentar o tamanho do seu corpo, mas até agora só vimos ele aumentar o seu tamanho como um todo, e ainda assim se tornar um gigante, como o Luffy é no Gear 5, ou como o Luffy pode se tornar no Gear 5. Mas se esse poder também permite que ele possa aumentar o tamanho dos seus membros, membros específicos do corpo, ele poderia emular o Gear 3rd do Luffy facilmente, criando braços e pernas de um gigante para atacar seus inimigos, Bone. A Bone, com sua Tosh Tosh no Mi Fruta da Idade, permite que ela não só mude a sua idade, como a de outras pessoas e objetos também. Mas recentemente, uma nova vertente desse poder foi introduzida na obra. Muito disso pode ser pela própria imaginação de uma criança interpretando seu poder de uma forma diferente. Com essa interpretação, a Bone consegue usar seu poder para distorcer seu futuro. Com isso, ela consegue moldar o seu corpo com o que ela imagina ser um futuro, onde ela emula os poderes de Nika. Inicialmente, ela usa esse Distorcio Future para se transformar em uma forma musculosa, como é o Luffy no Gear Force, mas também consegue emular o Gear 3rd do Luffy ao imaginar ter um punho de Nika. Ela até se tornou gigante, assim como o Luffy também se torna gigante, no Gear 5. Mas ela só consegue copiar a forma e os poderes do Luffy no Gear 5 nos capítulos mais recentes, onde ela viu o Luffy usando essa transformação e se imaginou como a pessoa mais livre do mundo. Após isso, ela pôde se transformar em sua própria versão do Gear 5 e usar os poderes do Luffy nessa transformação, Kim'emun. Para fechar essa lista, nós temos o Kim'emun com a sua super rubadíssima Akuma no Mi, que permite que ele possa criar roupas a partir de outros objetos. Com esse poder super rubado dado pela Fukufuku no Mi, ele poderia criar os trajes de Nika e se passar pelo Luffy para enganar seus inimigos, ludibriar eles e quem sabe ganhar tempo, ou até tomar o lugar do Luffy em uma batalha, enquanto o Luffy está se recuperando ou recuperando sua estamina. Assim como a gente teve o Kinidofi em Dresrosa, que era super igual ao do Flamingo real, e até enganou seus subordinados, dando chance para que eles pudessem invadir o castelo do Shichibukai. Então se o Kim'emun utilizar os seus poderes e copiar os trajes de Nika, ele pode se passar pelo Luffy e aí nós teremos dois Nikas, isso seria muita apelação. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes que poderiam copiar os poderes do Luffy, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final nós temos vários vídeos sobre One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assisti-los vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!